E aí galera, nós estamos aqui com mais um vídeo Esse vídeo vai ser das perguntas da... Ó bicho piruleta, fica aí Ó meu cacholinho, meu cacholinho O cacholinho tá na minha avó Nós vamos no mercado e vamos fazer... Um... Um coiso Um coiso, como é que eu vou te falar? Não, é a coisa... Não, é... A mãe tipo da garrafa, assim O desafio da garrafa Dito que... Tão... Basica Tipo a... Sei lá... Como você vai aprender Você não sabe nem a mãe Eu não sabia muito Mas agora eu tô perdendo Eu... Falei pra... Ah... Mas tá sempre a garrafa do que tava assim Daí quando eu me judei na primeira vez Eu sei... Dizem mais... É... Olha... Eu... Depois eu postei... Tá postando o vídeo Na hora Tu tchau... 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 Música Tá aí galera, eu vou fazendo partura aqui ó Ah... Aqui eu já meti um malinho aqui Aqui tem mais ou menos a parte afundada Ó aqui e a parte afundada e aqui é o porta um pouco maior Eu vou botar minha toca muito frio pra peste pra peste peste... sei lá... por foda-se ah não olha não olha não peraí deus esteas coisas aqui é abaixada aqui o coberti é maior Meu negócio é afundo aqui, papete. Olha o meu cachorrinho, Tobi, 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 vem, 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 Tobi, vem, Tobi, vem, Tobi, o Tobizinho e o Bobzinho, e o Bobzinho, catolinho, catolinho. Parece que os dois são gêmeos, olha aqui, olha a cara desse daqui, olha a cara desse aqui, olha isso aqui, os bichinhos são mais ou menos quase outra cor, só aquele outro ali é branco, branco e o outro é só preto, mas o bicho é piruleta. Cora eu que eu não curava, pra eu não bater no fio, pra eu não bater no fio, pro. Foi, se tu quiser roçar. Ah não, ah não, ah não, ah não. Fala mole, eu falei, bola mole. Não pediu de banana? Não, não tinha. Pela pôr de banana, você não vai dar. Eu não tinha. Bebe. A barinha Então rola Coloca a garra Os garrafas Meus cartolinhos Cartolinhos Tobinho e Bob Tobi Tobi tá aqui moleque O Bob Bob Dick Tobi Tobi Ali meu outro cachorinho Nossa Isso aqui é uma fêmea É a Bibi Rapaz O nome dela é É princesa A princesa Vamos ficar aqui fora mesmo Que nós Bicho piruleta A maneira De você Eu pôr a minha rosa Assim no chão Só que o grano Tá conseguindo mais Antes eu consegui Assim Quase Ó Viu? Ó Quase É o que eu vou fazer Irmão Para você vir piruleta Porra Viu? Viu? E ó, a maneira ó, podem ver que tá rascando no chão e eu pego tudo aqui. Agora sim, vou até dez mil, não, mil, não, inteira, dez inscritos no canal, eu sou o bicho piruleta, bota aí, bota o fogo num, passa uma festa no preto, moleque, se inscreve no canal, deixa seu like, se inscreve, então rola e fui.